Tem três processos, 4.8.513.1.64.2013.15. Resultado da audiência pública nº 2 de 2014, instituída com vistas ao percorramento da metodologia de cálculo do custo de capital a ser utilizado para remuneração das instalações de geração de energia em regime de cotas, nos termos da Lei nº 12.783 de 2013. Diretor Latoa, Dr. André Pepitone. A Resolução Normativa 435, de 24 de maio de 2011, definiu a estrutura dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORET, de modo a consolidar a regulamentação relativa aos processos tarifários, compostos por 10 módulos. Para estabelecer o custo de capital a ser utilizado ao longo de 2014, na definição da remuneração das instalações de geração de energia elétrica prorrogadas nos termos da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, a ANEL determinou a abertura de audiência pública, que foi de nº 2, no período de 29 de janeiro a 28 de fevereiro, com vistas a obter subsídios e informações adicionais para a elaboração do submódulo 12.6 do PRORET, que trata da metodologia de cálculo do custo de capital das instalações de geração em regime de cotas. Pela nota técnica nº 89, a SRE consolidou a proposta de metodologia para o cálculo do custo de capital a ser utilizada na definição da receita anual de geração, valendo-se dos estudos que precederam as proposições metodológicas submetidas à audiência pública nº 2, de 2014, especialmente na nota técnica 196, de 2013, e ao relatório. Procuradoria. Trato-se aqui da audiência pública para a definição do OC da geração em atendimento às disposições da Lei nº 12.7.83, de 2013, que atribuiu à ANEL a competência para fixar as tarifas de geração e, de modo inerente à fixação das tarifas, à competência para a fixação da metodologia. Matéria, portanto, de competência da ANEL, precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.4.2.7. Matéria foi examinada pela Procuradoria sob aspectos de legalidade e está em condição de ser deliberada pela diretoria. A determinação do custo de capital é de fundamental importância no processo de cálculo da remuneração das instalações de geração de energia elétrica em regime de cotas. Uma vez fixado, o custo de capital torna-se possível estimar o retorno esperado do investimento, o que, por sua vez, afeta as decisões de investimento, desde a alocação de ativos até a sua avaliação. Para a definição da taxa de remuneração das geradoras em regime de cotas, a SRE propôs a adoção da metodologia consagrada, baseada no cálculo do custo médio ponderado de capital, na sigla em inglês WOC, e no modelo de precificação de ativos, conhecido como CAPM, para estabelecer o custo de capital próprio da dívida. E para definir o custo de capital de terceiro, foi aplicado um benchmark financeiro. Assim, a SRE realizou o levantamento de dados e o estudo necessário para o cálculo, atualizando as séries históricas, de modo a obter os valores adequados para o custo de capital e a estrutura ótima de capital a serem empregados na definição da remuneração dos geradores cotistas em 2014. No total, foram recebidas 39 contribuições no âmbito da P2, e excluindo as contribuições idênticas, então tem-se 23 contribuições. Dessas, duas foram acatadas integralmente, uma parcialmente aceita e 20 não consideradas. Passa-se a destacar, então, as principais contribuições. Não foram acatadas as contribuições para reduzir para 5 anos o período utilizado para o cálculo da taxa livre de risco. No modelo empregado pela NEO, optou-se por utilizar título de renda fixa do bônus do Tesouro Americano. Esse título possui prazo de 10 anos e não faz pagamento periódico de cupom. A SRE ponderou que a utilização de período de tempo muito curto faria com que a política monetária americana tivesse uma influência excessiva e indesejável no valor desse componente, distorcendo seu valor para mais ou para menos. Algumas contribuições sugeriram a utilização do cômputo do prêmio de risco de mercado, a mesma taxa livre de risco utilizada como componente do CAPM. Ou seja, uma taxa livre de risco baseada num período mais curto e mais recente. Essas contribuições não foram aceitas sob a justificativa de que é necessário que as séries de taxa livre de risco e nos retornos de mercado tenham a mesma janela temporal. Quanto à cobertura do risco cambial de curto prazo no custo médio de capital ponderado, a SRE pontuou que essa cobertura só faz sentido para componentes de custo que impactem o fluxo de caixa da empresa. Entendimento que não se estende ao patrimônio líquido ou ao passivo atrelado ao real. Realmente, as contribuições visando a incorporação de prêmio de risco regulatório reinteram-se ao posicionamento da agência no sentido de que a percepção do risco regulatório em nível nacional já está refletida no risco país, já incorporado ao modelo. E o prêmio de risco de crédito utilizado no cálculo do custo de capital de terceiros representa o spread sobre a taxa livre de risco que pagam as empresas com a mesma classificação de risco das geradoras de energia elétrica brasileira. Com relação a esse item, foram acatadas as contribuições que solicitaram a consideração da média global, uma vez que a exclusão do quartil superior, procedimento adotado na audiência pública, poderia subestimar a média de captação do setor. Então, assistiu razão à contribuição e foi implementado. Os resultados apresentados contemplam a aplicação da metodologia constante na nota técnica 89-2014 e os resultados que estão obtidos são na tabela 1. Então, vou aqui já ao final. Na abertura da audiência pública, o Oc era 7,03 e agora, com os ajustes promovidos diante das contribuições recebidas, o Oc, que traga a deliberação dos senhores, passa-se para de 7,16%. Considerando a inflação brasileira projetada para os próximos 12 meses, medida pelo IPCA, no valor de 6,12% ao ano, o valor do capital próprio nominal, antes do pagamento de imposto, que seria comparável a outras taxas de mercado, como remuneração de títulos públicos, o SELIC, ficou em 16,34% ao ano, o custo nominal da dívida, sem considerar o benefício fiscal, ficou em 14,98% ao ano. Cabe destacar ainda que o valor para o custo de capital real depois dos impostos, então, passa a ser 7,16%. Ele está coerente com a evolução recente da economia brasileira e com os custos de capital regulatório estabelecidos em diversas agências reguladoras internacionais. E, conforme mostrado na figura 1, o custo de capital proposto pelo SRE para o setor de geração de energia elétrica regulada no Brasil, aproxima-se dos valores calculados para outras atividades reguladas, como distribuição e transmissão que integram o setor elétrico. Então, nós temos a UOC da distribuição de 7,5%. A UOC na geração, ora, se propõe 7,16%. E, na sequência, a UOC do segmento de transmissão, que gira em torno de 6,62%, se eu não me engano. Correto? Então, seriam essas três UOCs aqui dos segmentos de geração, transmissão e distribuição. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-3164-2013, dígito 15, voto pela aprovação de resolução normativa, com a menuta anexa, com o objetivo de estabelecer a metodologia para a definição da estrutura ótima de capital, bem como o custo de capital de 7,16% a ser utilizado para a remuneração das instalações de geração de energia elétrica em regime de cotas, nos termos da Lei nº 12.783, de 2013. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho a relator. Eu voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu pela aprovação da resolução normativa, com o objetivo de estabelecer a metodologia para a definição da estrutura ótima de capital, bem como o custo de capital de 7,16%, a ser utilizado para a remuneração das instalações de geração de energia elétrica em regime de cotas, nos termos que estabelecem a Lei nº 12.783, de 2013. Próximo, Igor. Item 14.